O Antônio Bandeira foi um artista que nasceu no Ceará, foi para o Rio de Janeiro quando jovem, ganhou uma bolsa de estudos, foi para a França, chegou em Paris logo depois do fim da guerra, em 1946, e se entrousou muito bem com o meio parisiense. No fim dos anos 40, ele voltou para o Rio de Janeiro, fez muito sucesso, porque afinal ele era um artista que tinha se projetado em Paris e voltou para o Brasil com um conhecimento e uma propriedade da pintura, dando a ele um status muito único na história da arte brasileira. Ele é um artista considerado abstrato, entretanto ele diz que ele sempre parte da natureza, e de fato a gente consegue localizar em muitas das obras dele alguma referência às cidades, às árvores. Ele ajuda muito o público por meio dos títulos, dão toques para o público com o que ele está lidando, ainda que a primeira vista pareça só abstrato. Eu diria que o Antônio Bandeira é um caso muito singular na história da arte brasileira. Por quê? Porque ele é um artista informal, quer dizer, ele é um artista ligado à pintura abstrata, gestual, quer dizer, sem uma forma fixa. Entretanto, todo o trabalho dele é muito racional nesse sentido, ele é todo estruturado, o Bandeira faz um misto disso, a pintura dele é realmente ambivalente nesse sentido, porque ela é gestual, mas ela tem uma construção que coordena, ou vamos dizer assim, ele tem total controle do que ele está fazendo. É uma pintura que parece, muitas vezes, uma explosão, ou parece uma desorganização, mas ao contrário, ela é toda concebida racionalmente. O Bandeira usava materiais diferentes, ou maneiras de pintar diferentes. E, por exemplo, a gente percebe em algumas pinturas que ele desenha com o cabo do pincel. Outra coisa que a gente percebe olhando com cuidado para as obras é que ele usa alguns objetos como carimbos. Ele usa muitos recursos na pintura e cada pintura, então, é um mundo. Ele é um artista muito único na história da arte brasileira. E aí E aí